Ninguém entende? Terceiro lugar, versículo 11 Então, se os dois dormirem juntos Dá ideia, tem dois que não dormem juntos Se os dois dormirem juntos Eles se aquentarão Mas o seu corpo, como se aquentará? Essa aí, eu sei o que eu disse de vocês Em casa, por algum momento em vista Se os dois dormirem separados, esse moleque não está Não é a esposa Por quê? Porque eu já dormia Sabe? Porque eu discutia com a esposa Eu estava no dia, eu vou conversar com vocês Se casar, você vai levantar roupa Rapaz, eu não se discutia com a minha mulher Você tem ideia? Eu ia para lá, com as coisas boas Eu ia para lá Eu pensei, minha irmã Não tem seu plano legal Que pessoa, seu Que cara Cara Eu não sei se eu consegui passar a noite inteira Mas na coisa boas do gás eu não dava Ficava lá sem conversar E ver aquele negócio Às vezes discutia com ela E depois Com a conversar numa boa E nem lembrava de quem tinha ligado Eu lembro a ver se a gente discutiu Isso é muito importante poder entender Dois dormirem juntos Porque de casais Crentes Espero que eu não me faça isso Eu não me acusava De Rapaz, a gente começou a discussão Começou a ciúme Tinha umas menininhas Gostavam de arrastar as aulas para o meu lado Do meu lado E eu juntava pra ela E aí pagava por essa mulher Minha era grata Então, na outra semana O dia, menina A gente começou a discutir pesado E o pastor tinha me convidado Para pegar a minha igreja E eu pensei Vem, então na hora Eu levou um recado de Deus Para o meu povo E eu percebi E se eu ouvi Quando eu levou A Lúcia vem A Lúcia vem A Lúcia vem, né Quando ela vai mostrar de Lúcia Mas quando eu levou A Lúcia vem A Lúcia vem Vamos terminar essa conversa Depois eu tenho que pregá-la Mas ela me crucificou Vocês acertam? Foi beleza Acertou no primeiro Meu irmão E até os olhinhos Até não me dava E chique, gente Comendo de um prêmio Ok, eu quero que você A gente não faça com ela Agora Ela fala assim Acabou o ponto Já que ele casa Não era nem na linda mais Tinha conhecido Porque essa raça Tem de pessoas Que são vidas Que guardam o creme O coração De casais De esposo De esposo Ok Essas vezes eu falo Com a pessoa A gente odeia o prefeito E os gays Gostam de casais E as vezes os gays Eles falam Bem, mas você pode me chamar de safado Se tem garganta Falei, me tirei Aí sabe que ele se abafou Ah, não vi Eles estavam lá Sem recorrer Se é o cachorro Você vira lá Ela deixa a desabafada Se você não fizer isso Ela vai ter que falar Com alguém Depois Alguém Eu nem lembro E falo Isso Eu não sei a filha Você entendeu Você tem de ser frio Nessa loja Isso não pode atrapalhar A felicidade de vocês Que olha Que quem ensina isso Para mim Eu aprendi Com cabeça branca Quem tem inteligência Deixa a mulher Desabafada E aí Ele Salomão O cara que tem Ninguém tem mais Mulher que ele Só homem Então ele pode ensinar Para a gente Graças a Deus Tenho muito tempo Que eu espero Ser a noite Mas o seguinte Olha Também se os dois Dormirem juntos Eles se aquentarão Mas um só Como se aquenta Aqueça um pouco aí Em descanso E motivação Irmãos A pessoa que Onde tem dois Isso pensando Vem em qualquer área Eu estou lá Pensando em casais Em lideranças Esposo Esposo Tem coordenação Mas em qualquer área Não precisa ser Homem e mulher Não Onde tem dois Tem descanso Quando está dirigindo Quando está dormindo É dessa forma E pensando Pensei em liderança Em casais Em coordenação Em liderança Para cuidar de pessoas Essa foi a verdade Cuidar de máquinas É muito mais fácil Mas cuidar de pessoas E não é fácil E às vezes O mesmo Qual o meu trabalho Lá em casa Do mesmo jeito É sério O dia que eu não estou bom Eu até brinco Meu dolorosinho Eu estou espiado Eu não quis O dia que eu não estou bom Eu digo Para os meus funcionários Quando eu me der Eu não estou bom Hoje Hoje eu estou nervoso Não estou bem Por favor Vamos em frente Fazemos oração Eu fumo logo Eles alugaram Eu já estou bem Eu já disse Eu não estou bem Na minha casa Também é da mesma forma Se eu vejo Que eu sou brincadeira Da menina Hoje partiu Já entrou Para a casa dele Já montou O negócio dele A família dele Também estou bem Eu não estou bem Eu não quero machucar Ninguém hoje Hoje eu estou muito velho O que que tem Eu não vou mostrar a vida Agora é melhor Porque ficar Parado de todo mundo Brigando Machucando os outros E depois Até que a mulher Não vai se retirar Os dois anos aí Vai tomar banho Vai tirar Mas você tem que ser Pessoas brigam Com o cavalo Dentro de casa lá Ou isso no outro Nós chegamos E falam assim Não é uma caída na mão Que é um negócio todo Vale para os seus filhos Então Imagina Vem aqui Salomão Ele disse Algo importante Para nós Se os dois Dormirem juntos É claro Todos nos dormem juntos Durmemos juntos Eles vão estar Aquentados Mas eles vão Primeiro descansar Porque sempre Não está ajudando A mulher na missão Ela tem isso Ela vai poder Estar Põe no ponto de baixa Dois lá Ela tem dois mil Que inimigos lá Às vezes nós não Percebemos Ela percebe Você fica em casa Você perde a oportunidade De ajudar seu marido Tem coisa Que nós homens Não enxergamos Nos meninos E as mulheres Enxergam Ou elas mesmo Que já eram Nossos filhos Ela consegue enxergar Olha a peça fundamental De uma mulher Acompanhar O marido Principalmente Trabalha Com meninos Embaixadores Do rei Então você pode Escançar Melhor Quando tem Uma esposa Ao seu lado E não somente Eu penso Que quando Os dois Estão juntos Além de descansar Haverá Motivação Imagine você Eu penso Quando você Vai visitar Minha esposa Você vai visitar Com o embaixador Diz Se a esposa Estou com a gente O que é melhor que tem Ela pode orar Você irá vivo Ela ora A pessoa pode orar Ela pode orar Ela pode ajudar Ela consegue ver A necessidade Daquela casa Até passando E as vezes Você não consegue chegar Ela pode conversar Melhor com a mulher Com a mãe do menino Ela pode abrir o coração Porque a lágrimas As pessoas Estão muito carentes Há uma carência Muito grande As pessoas Não estão tendo Ninguém E quando a mulher Ajunta com o marido Nesse trabalho Nesse ministério Além de A distância Aqui mostra Que Os dois Vão se Esquentar Não é isso mesmo? Vai haver motivação No seu ministério Haverá Envolvimento No seu trabalho E chegando aí Quase ao final No versículo Doce E aí vem Muitas vezes Os desafios Na liderança E se alguém Quiser Prevalecer Contra um Essas dificuldades Essa crise Que a gente Nós passamos Não sei se vocês Dizem Se eu passar Por isso aí Quando alguém Diz pra você Irmão Você está começando Esse trabalho Você pode Contar comigo Estou com você Até o fim Se ele Se ele Baixar E tiver Aí Eu estou Ao seu lado Meu amado Essa Deva O seu lugar O seu lugar O que é o primeiro A sair Se aplicar No momento Essa é a pura Verdade Mas aí você Tem a sua esposa Ao seu lado Existem os problemas Amados Que vai acontecer No dia A vida Para poder Embarra o suficiente Quando eu posso Com o Paulo Fala Que a nossa luta Não é contra carne Nem contra sangue É contra principados Contestados Em outras palavras É como um diálogo Você desentendê-los Porque somos Embaixadores de orelha Você está preparando Jovem Meninos Jovens Juniões Adolescentes Para ver Para falar justos Isso é muito importante Se alguém quiser Favorecer Contra você E é importante Que aqui Aqui entra algo De tanta essência Na vida Se alguém quiser Favorecer Contra um O Rote Dias Mandou De dois E disse Que estaria Conosco Por quê? Todos os dias Até a continuação Do século Opa E aqui deixou O óleo Para entender Salomão Morra De Jesus Mandou de dois Em dois E disse Que estaria Para esses dois Então recebia três Então ele disse Se alguém quiser Favorecer Contra um Os dois Vires Resistirão Então se o casal Agora os dois Fez juntos E aí mostra E o portão De três dobras Não se quebra Tão depressa Então haverá tempo Para você fazer Se fortalecer mais O seu ministério Para você poder trabalhar Se você tiver Essa terceira presença Que é a presença De Deus Primeiro Na sua vida Você é um líder Que tem o demor De Deus no coração Que realmente é um convertido E não um religioso Alguém que tem Conhecimento de Deus Tem experiência Um relacionamento Com Deus Tem uma companhia Que você entende Que você aceita Do jeito que ela é A respeita E ela está com você E agora Vocês são dois E vocês dois Terão a presença De Deus Diante das adversidades Que haverá na embaixada Na liberança E diante De todos Os discípulos A presença de Deus É o fundamental Na vida Porque o ministério Que você tem Foi Deus Que te vê Não é simplesmente Um clube Para encontrar Com o que Deus São Vocês estão Tando parando Os homens Pessoas para liderar Caminhas Pessoas para liderar Porque nós somos Estamos preparando Pontos Para poder Enfrentar Desbravar Essa geração Que Deus Seja Abençoando vocês Enquanto casais Enquanto líderes Nessa Que a cada de mais Vocês possam Continuar Juntos E poder Percorrer Toda a carreira Como eu posso Como eu falo Combatindo Como eu falo Para viver Carreira Guarder E poder chegar No final Com a sua esposa Ao seu lar Essa coisa mais linda Que tem Que o soldado De Cristo Que tem que ser juntos Trabalhar juntos Nessa embaixada Sempre Em vez Ele falou Apenas Em Apenas Que 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 Amém